Ela passou tão linda Ela ainda é tão linda Ela sorriu pra mim E me fez balançar Seu jeito de menina Fez meu coração amar Me veio, me tirando a paz, amor Eu não a chamo mais Porque ela, depois do amor, partiu E veio, me tirando a paz, amor Eu não a chamo mais Porque ela, depois do amor, partiu Ela, depois do amor Ela passou tão linda Com jeito de quem quer Com jeito de mulher Ela ainda é tão linda Ela sorriu pra mim E me fez balançar Seu jeito de menina Fez meu coração amar E veio, me tirando a paz, amor Eu não a chamo mais Porque ela, depois do amor, partiu E veio, me tirando a paz, amor Eu não a chamo mais Porque ela, depois do amor, partiu E veio, me tirando a paz, amor Eu não a chamo mais Eu não a chamo mais Porque ela, depois do amor, partiu E veio, me tirando a paz, amor Eu não a chamo mais Porque ela, depois do amor, partiu E aí E aí O que é isso?